E aí, tudo bem? Sou o Reinaldo Santos e hoje eu vou estar liberando mais um mid grátis, dessa vez no estilo de Jorge de Altinho. Eu vou estar liberando um grátis, o mid da bateria, da zabumba e triângulo. Aqui está no estilo de shot, eu vou estar ressaltando para vocês, mas aí o pessoal me pergunta, como é que faz para baixar? Quem quiser baixar esses mids, é só me chamar em uma das minhas redes sociais que está passando aí agora na tela, que eu vou te adicionar lá no nosso grupo. Lá no nosso grupo, toda semana tem loop grátis. Um aviso importante também aqui, mais tarde eu vou estar fazendo uma live, mostrando um preset aqui do nosso amigo Eduardo, que ele está liberando grátis aqui no estilo pé de serra. Mais tarde eu vou estar mostrando esse preset, que ele está liberando grátis e outros presets que tem no canal dele, que são muito top. Eu vou soltar aqui o mid e no final do vídeo eu falo qual é a senha para você estar baixando os arquivos aí. Vamos lá, vamos nessa, eu vou soltar aqui agora. Tchau. 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 Tchau.